Pois ela vai causar, vai poder comprar com tudo Até o dia clarear, a mulher com a sua fase Não vou te levar, não vou te levar, não vou te levar, não vou te levar Mais sua puta fabadinha Essa filha é do Parco de Aux Gosta de fazer orgia Essa nuovi aquita na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24h no dia Não vou te levar, não vou te levar Mais sua puta fabadinha Não vou te levar, não vou te levar Mais sua puta fabadinha Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Ah, se eu fosse viúva me casaria com você agora mesmo Esse aí é seu esposo? É, eu sou a dona Gigi Essa é a nossa tropa, tá tudo pra te sarrar Vou passar com o bico do AK Vou passar com o bico do AK Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Mas vou passar com o bico do AK Sai da nossa tropa, mas a área é só com o bota Vou passar com o bico do AK 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 Boca, 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 Bo